12 horas e um minutinho, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, aí tá com aquela raiz preta, né? Mulherada em casa, o marido, olha o marido tá vendo, que a tua raiz tá preta, hein? Vamos lá ficar loura de vez e arrumar essa raiz lá na Carol Beauty Center. Tá aqui, o nosso agora premiado de hoje é lá da Carol Beauty Center, então presta atenção, você que tá aí do outro lado, você vai participar do Carol Beauty Center ligando pros nossos telefones 3307-3951, 3307-3952 e vai dizer que quer participar do Agora premiado e na hora que eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer presta atenção, pega a caneta, anota aí. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Vamos ao ganhador de ontem da toalha felpuda lá do bolo da vovó Tereza, como é o nome do ganhador? Carlos Augusto Lírio do Vale, veio buscar esse bolo, delícia, bolo magia, esse bolo é o bolo magia da vovó Tereza. Carlos, presta atenção no que eu vou te dizer, viu, caboclo? Vou dizer aqui na câmera do Flamenguista Gato Júnior. Você ontem pegou esse bolo às 5 horas da tarde, comeu o bolo e não mandou nenhuma foto pra gente, Carlos? Isso é imperdoável. E ele ainda ganhou o bolo pro aniversário do irmão. Olha irmão, olha aniversário, mandem as fotos, tem que ter foto no nosso WhatsApp, porque a gente gosta, como a gente não come o bolo da vovó Tereza aqui, porque tem que dar pro telespectador que é direito, a gente se satisfaz com a foto. Então manda a foto do aniversário do irmão, viu, Carlos, que a gente tá aqui esperando. E você que tá aí do outro lado doida pra pintar o cabelo, Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço, certo? Esse é o canal, essa é a sorte. Carol Beauty Center fica lá na rua Q, lá no bairro Senador Álvaro Maia, não é isso? Que fica, Álvaro Botelho, não é Maia, é Botelho, que fica ali na rua paralela ao Y Shopping São José. Fica ligado, hein? Um grande beijo pra Carol, que sempre trata a gente com o maior carinho, o Carol é a equipe toda dela, tanto a Carol Beauty Center que fica lá na rua do lado ali do Y Shopping, quanto lá na Galeria Carrefour, que fica ali perto da Beto Teixeira, na rua da Beto Teixeira, com o estado da Ponta Negra, com o estado do Coronel Teixeira. Um grande beijo pra vocês que estão aí. 3307-39-51-3307-39-52, o telefone também pra denúncia. Você pode fazer denúncia também por esse número, por esse telefone. Tem resultado da promoção Sazon, não tem, Ingrid? Cadê a foto? Já tá aí a foto? Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, amanhã tem resultado de promoção Sazon, é um carro elétrico pro seu filho. Você que mandou a foto aí durante todo o mês de outubro, beija as crianças, fica ligado que amanhã a gente vai trazer o resultado da promoção e até sexta-feira a gente faz a entrega do prêmio pra ganhadora, viu? Eu já ouvi o Josemar lá conversando. Bira, Sazon, eu quero aquele canhão espetacular. Sexta-feira deve ter entrega aqui. Enquanto isso, a gente vai conversar com o Walter Frota, que tá lá no IPAAM, numa feira de artesanato ali, vendo produtos artesanais, de artesanato, que são maravilhosos. Não deu tempo? Não vai entrar ainda? Poxa vida, não vai entrar ainda, mas daqui a pouquinho o Walter Frota entra, que já trouxe aí várias novidades, várias coisas legais nessa feira de artesanato. Enquanto isso, 12 horas e 4 minutos, 12h05 agora, virou o relógio, solta a sirene, Ricardinho. Olha só, gente, por que eu tô pedindo pra soltar a sirene? Porque tem, nesse mato tem coelho. Nesse mato tem coelho, tem cachorro, tem um jabuti, tem uma tartaruga, não sei o que é que tem, mas tem alguma coisa. Os familiares dos jovens desaparecidos na zona leste da capital continuam sem notícias dos três que sumiram no último sábado. As buscas continuam e estão aí nessa busca desde o fim de semana e a gente já tá vendo um desenrolar bem complicado. A coisa aconteceu lá no Grande Vitória, a delegacia especializada em homicídios e sequestros já está no caso, porque existe uma forte suspeita de que o pior tenha acontecido. Doutor Ivo Martins já está no caso, os PMs das imagens que os familiares cederam na reportagem também já foram identificados e a gente vai acompanhar essa história, todo esse embrólio que a gente não sabe como é que vai terminar aqui na matéria. Solta pra mim. Já são três dias de procura e muita preocupação. Nós estamos com dois dias dentro do mato, mais de 50 pessoas e não acham nenhum dos três. Rita Cássia, de 19 anos, Everton Marinho, de 20 e Alexi Júlio, de 25, voltavam de uma festa realizada nesta praça. Os três estavam em uma moto e foram abordados pela polícia militar nesta esquina. Esta câmera gravou tudo. Três policiais estão dentro desta viatura. Depois, outro carro da polícia chega com mais três PMs. Em seguida, as três pessoas são colocadas dentro das viaturas. Observe que é um PM que sobe na moto e sai. Logo em seguida, os carros da polícia também vão embora. Essa foi a última vez que os três jovens foram vistos. Os familiares e amigos acusam um policial de envolvimento no caso. Quem que é o suspeito que vocês dizem? O Luiz. Luiz o quê? Luiz Ramos. É PM? É PM. A amiga de um dos desaparecidos foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Na hora que chegou a viatura com o Luiz, aí quando ele, eu tava de costa, o outro policial fez um gesto assim pra voltar a viatura. Aí voltaram, deram a volta. Ainda no sábado, as sandálias, que seriam de Alex, com vestígio de sangue e uma cápsula de bala, foram encontradas neste terreno baldio, em um ramal. O material foi entregue à polícia. Esse vídeo, feito pelos familiares, mostra uma viatura da polícia militar, supostamente suja, com marcas de sangue. Este caseiro trabalha no ramal e disse que ouviu os tiros. Quantos disparos você ouviu? Não, 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 não queria, mas foi um bocado de disparo. Os familiares voltaram ao local onde as sandálias foram achadas. Eles cavaram e roçaram, mas não encontraram nada. A polícia também esteve na área. A cada hora que passa, a angústia aumenta. E o pior, as famílias se sentem ameaçadas. Querendo saber quem é pai, quem é mãe das vítimas. E ninguém sabe quem é que está ligando. Ligação anônima, entendeu? É carro escuro em frente à casa dos pais. A corrigidoria da polícia militar apura o suposto envolvimento dos PMs no desaparecimento dos jovens. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. A gente continua ouvindo as pessoas ainda. Ouvimos umas três pessoas hoje. Tem mais gente, é possível que mais gente sejam ouvidas também, entendeu? E verificar. Se a gente tiver a informação de que é onde o corpo possa estar escondido, a gente vai tomar providência. Olha só, gente, vários questionamentos são feitos por nós, cidadãos, e óbvio que também estão sendo feitos pela polícia. A polícia militar informou que os três policiais que aparecem nas imagens já foram identificados e ouvidos. E foram afastados da rua e tiveram as armas recolhidas para perícia. É uma pergunta muito simples. Cadê os três? É muito fácil responder. Se eles não fizeram nada, se não atiraram neles, como algumas testemunhas estão aí dizendo, se eles não fizeram nada, então digam onde foi que ele deixou as três pessoas para que os familiares saibam onde eles estão. Porque a gente vê nas imagens que eles foram colocados dentro do carro, dentro da viatura. E outra, o policial militar subiu numa moto e saiu na moto. Nenhum policial militar pode fazer isso. Tem que ser chamado o carro, se for questão de horário e tudo, chamado alguém responsável pelo departamento de trânsito para que a moto seja recolhida ao parqueamento. O policial militar não tem autorização para pilotar uma moto. Até porque, para ele poder ter essa autorização, o proprietário da moto tem que conceder essa autorização. A gente viu ali que ninguém concedeu autorização de nada. Tem que ser revocada a moto e não levada pelo policial militar. Ele não tem essa autoridade de sair pilotando a moto. Tem carteira? Será que ele tem carteira de habilitação? E outra, quem foi que autorizou que levasse o meu veículo? O meu veículo não está sendo apreendido? Ele está sendo apreendido? Tem o mandado de busca e apreensão do meu veículo? Não tem. Então, são 12 horas e 10 minutos e é uma pergunta que todos nós estamos nos fazendo. Nós estamos num Estado Democrático de Direito, em que a polícia militar está para garantir a ordem, recompor a ordem e nos dar segurança. Que Estado Democrático de Direito é esse, em que três jovens estão na rua, passam dois carros da polícia militar, os três jovens são colocados dentro do carro e depois desaparecem? Cadê a segurança que a gente tem que ter na ordem e na justiça? Eu não estou dizendo que a polícia militar não nos traz segurança. Sempre defendi a polícia militar e sempre disse aqui que a polícia militar tem nosso respeito. Porque os policiais militares vão às ruas todos os dias para tentar manter a cidade mais segura, para lutar contra bandidos, contra homens que não têm o que perder e os policiais militares deixam a família em casa. E estão trabalhando com a arma na mão para trazer e para fazer com que a cidade seja mais segura, com que o Estado seja mais seguro. Mas, numa hora em que a gente vê três jovens desaparecerem assim, sem o julgamento, sem serem ouvidos, sem... Né? Ninguém está dizendo aqui que esses policiais militares mataram, subiram... Ninguém... Não. Nós estamos querendo saber o seguinte. Pegaram os três jovens e colocaram dentro de um carro da polícia. Entregaram em que delegacia esses jovens? Segundo informações da família e segundo imagens que a gente acompanhou de um local que estava ali nas proximidades onde a prisão foi feita, o recolhimento foi feito. Eles foram entregues em que delegacia? É isso que a gente quer saber. Porque se eles foram presos, eles estavam cometendo crimes, né? Todos nós queremos saber. A partir do momento que os três, que são da sociedade, os cidadãos são da sociedade, são levados por policiais militares, os familiares querem saber, mas os cidadãos também precisam ter uma satisfação. Porque o que aconteceu com esses três jovens? Ah, um deles tinha passagem por tráfico de drogas. E daí? Ele estava traficando na hora? Ele estava com droga na hora? E os outros dois? Que estavam com ele? Estavam fazendo o que de errado? Nós precisamos saber que crimes foram cometidos e de que crimes eles estão sendo acusados. E sabe por que a gente diz isso? Porque todos que são acusados de algum crime precisam saber de que crime que estão sendo acusados para se defender. E se tudo isso for mentira? E se eles não cometeram nenhum crime? Ou se esses policiais que foram identificados não são os policiais que estavam ali? Isso tudo precisa ser esclarecido. São 12 horas e 13 minutos. É muito cedo para que nós façamos, tiremos conclusões. Nós não podemos dizer nada até que a polícia efetivamente se manifeste. E aí eu estou me referindo à polícia civil, que é quem está investigando tudo isso. Nós não podemos dizer aqui o que aconteceu, se realmente houve tiro, se esse tiro foi realmente contra os três jovens ou se não foi. Nós não podemos dizer nada, porque nós não temos informações de nada até agora. As informações que a imprensa tem são as mesmas informações que os familiares têm. Então nós não podemos aqui fazer conjecturas, porque nós seríamos igualmente injustos. Agora, a polícia identificou quem são os policiais militares que estavam ali nos dois carros. Três policiais militares foram ouvidos, estão temporariamente afastados da rua, porque precisam ser investigados, então precisa ser ouvido, precisam estar à disposição da polícia civil e da corrigidoria na hora em que a corrigidoria, a polícia civil precisar. Então, por isso, eles foram afastados da rua e tiveram as armas recolhidas para que se possa constatar, de acordo com a perícia, se aquela bala é encontrada por familiares e que já está no poder da polícia, se aquela bala veio de alguma das armas dos policiais. O fato é que não se deve julgar, não se deve dizer se foi realmente os policiais ou não que fizeram os disparos, não se pode dizer isso. Tem uma testemunha na matéria que diz que ouviu tiros, mas essa testemunha não sabe dizer se esses tiros vieram da polícia, se não vieram, só ouviu os tiros. Então, falta muito ainda para se chegar a um consenso, falta muito ainda para a gente saber o que é que está acontecendo. Ainda tem muita informação que precisa ser levantada e que precisa ser disponibilizada à imprensa e aos familiares. E quando a gente diz à imprensa, não é porque a imprensa é curiosa e porque a imprensa quer saber o que está acontecendo, não. É porque os cidadãos querem saber o que é que está acontecendo. Entendeu? Até porque, se realmente aconteceu tudo isso, como se deu, são casos isolados. Todas as vezes que a gente fala aqui de policiais militares que, infelizmente, se envolveram com algum tipo de criminalidade, a gente sempre diz, e eu não estou dizendo que é esse o caso, vejam bem o que eu estou dizendo, não estou dizendo que é esse o caso, estou dizendo em outras situações, situações passadas, em que policiais militares, infelizmente, se envolveram com situações criminosas, eu sempre disse que esses policiais militares têm um comportamento isolado, não representam a categoria, porque a categoria mesmo de fé está na rua, brigando por uma manauza, brigando por um Estado mais seguro. Não está isoladamente se envolvendo com criminosos. São pessoas isoladas. E são pessoas que, de repente, porventura, se envolvem em crimes. Como nós temos advogados que se envolvem em crimes. Nós trouxemos várias operações esse ano em que advogados foram presos. Como nós temos médicos envolvidos em crimes. Como nós temos universitários, gente, que nem se formou, envolvidos em crime. O fato de você ter um diploma na parede pregado, significa que você é uma pessoa que está longe da criminalidade. Não significa isso. Significa muito pelo contrário que você é um bandido destruído. Você é um criminoso instruído. Agora não significa que você está livre de ser processado e julgado pelo Poder Judiciário, pela nossa justiça. Então vamos deixar isso aqui bem claro. Agora que a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa. Não dá para a gente aceitar isso assim. Aceitar que três jovens desapareçam e que ninguém dê conta dos três jovens. Com testemunhas, com imagens, mostrando os três jovens entrando. E, principalmente, uma pessoa que estava com os três, que foi a namorada de um deles, que saiu correndo e sabe que os três foram levados pelas duas viaturas. Então, vamos lá. Onde estão os três jovens? Doze horas e dezessete minutos. Você que teve outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora de eu dar aquela dica para você. Vem aqui comigo, vem. Olha só, gente. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. 12 horas e 18 minutos. E aí a gente pergunta, cadê Walter Frota? Walter Frota vai trazer mais novidades no artesanato pra gente? Ele está lá no IPAM, já entrou no início do programa trazendo muitas informações e mostrando muita coisa interessante que está rolando lá no IPAM, na feira de artesanato. e vai voltar agora com outras informações. É isso, Walter? Walter Frota que já está fuçando ali nos estandes ali, mostrando ali o que tem ali, né, Walter? É isso mesmo, massa. Aproveitando aqui pra fuçar um pouquinho, pra olhar aqui os presentes, porque tem muita coisa interessante. Inclusive aqui nessa mesa aqui tem todos os produtos que são feitos aqui, que são sendo oferecidos, eles são produtos reciclados. Por exemplo, aqui, ó, é de caixa de leite líquido, né? Então aqui a pessoa criou esse porta sachê de chá. Então a pessoa vai puxando o chazinho. Isso aqui são latas, né, de leite, enfim. Então são todos os produtos aqui reciclados. E aqui o preço baratinho. Tem esse, por exemplo, aqui, esses enfeites de árvore de Natal, custa 3 reais. Olha só, bem barato, né? E uma série de outros produtos. Será que eu estava vendo essas cartas aqui? Você pode tirar a carta aqui, que traz sorte. E eu vou tirar aqui uma carta pra todos nós. Opa! Que é isso, Márcia? Uma caveira? Mas é pra lembrar, porque essa semana teve o Halloween, e a gente lembra disso também. Mas o certo é que aqui, o nosso programa, é essa aqui, é que está valendo, ó. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E com essa frase a gente vai pra um rápido intervalo, e volta daqui a pouco, aqui da quinta-feira, das artesãs que estão vendendo e se divertindo também. Eu volto com vocês, né? Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto